Boa noite, fãs dos esportes, eu sou o Lucas Gerardi, se você ainda não me conhece, apresentador do ESPN Sports Brasil, primeira vez que eu apareço aqui na live, dessa vez muito bem acompanhado com o jogador da Pen Gaming, que estava lá no Major de Paris de CSGO e que vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa caminhada do time, sobre a jornada deles lá no Major francês. E aí, Scus, como é que você está, meu querido? Tudo certo? Tudo certo. Perfeito também, tudo certo, pelo menos aqui no Brasil está um pouquinho de frio, então eu estou bem feliz com isso, que eu sou fã do frio, não vou mentir. É um tempinho nublado no México, é difícil ver, mas... Pelo menos é um tempinho que não está aquele calor absurdo. Exatamente, mas perfeito. Então vamos começar nosso papo aí, como eu disse, vamos falar um pouco sobre essa caminhada da Pen nos últimos meses e também no Major de Paris, né? E eu queria começar esse papo aqui realmente voltando alguns meses aí, mais precisamente para fevereiro, que eu sinto que foi um turning point ali para vocês, que foi quando o Nex voltou para o elenco, né? Para a galera que acompanha o ESPN Sports Brasil aí, sabe que eu já conversei com ele depois de um tempinho ali dele voltar para o elenco da Pen, assim, mas eu queria saber de você, que também conseguiu pegar essas duas versões da Pen aí, uma com o PKL e uma com o Nex, né? O que você acha que mudou nessa equipe em questão de clima, em questão de tático e afins? Cara, eu acho que o Bigu, ele pegou muita coisa que o PK tinha tipo de qualidade e incrementou com as outras qualidades que ele tinha dentro de jogo, porque ele sempre foi um cara mais ativo, sempre foi um cara que puxava mais jogada, então essa adaptação para ele foi tranquila, eu acho que eu posso dizer isso. E com a entrada do Nex, eu acho que veio um pouco de poder de fogo e mais agressividade, assim, para o nosso time. Perfeito. E vocês terminaram ano passado, assim, num momento muito bom, né? Para a Pen, vocês terminaram ganhando da Zero Zero Nation, terminaram ganhando da Imperial lá em Melbourne, e muito se esperava que vocês fossem chegar nesse ano aqui, pô, destruindo tudo desde o começo. Não foi o que a gente viu. Por que que você acha que as coisas acabaram não engrenando com o PKL comandando o time aí? Eu acho que foi pelos problemas pessoais deles, e dele, né, no caso, que afetou bastante ele e acabou afetando um pouco a gente, principalmente ali em Katowice, que foi o único campeonato que a gente jogou no ano junto com ele, né? E basicamente foi isso, a gente veio com muita vontade para esse ano, então, os planejamentos que a gente tinha era de realmente quebrar o teto, né? Tipo, não ter um teto realmente, só tentar evoluir o máximo que a gente conseguisse, e acabou que ele estava tendo muito problema pessoal e precisou desse tempo na carreira dele. Inclusive, desde essa mudança aí, parece que o nível da Pen só está aumentando, né? Vocês saíram de um 2022 muito bem, como eu falei, a gente esperava um pouco mais, mas foi uma evolução clara, desde que o você falou essa mudança, e não que o problema tenha sido o PKL, né? Eu acho que uma mudança para vocês fez muito bem, no fim das contas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa evolução de vocês, né, nesses últimos meses, o que que você atribui a essa evolução? Foi realmente só essa mudança na capitania, ou também foi, talvez, uma mudança de mentalidade de vocês, mudança de como vocês treinam, como é que aconteceu essa evolução? Eu acho que a maior parte da evolução veio pela confiança, né, que a gente teve, com os resultados também que a gente começou a conquistar, e trouxe muita confiança para a gente, e, consequentemente, a gente vai chegar mais preparado para os próximos campeonatos, vamos chegar com mais vontade, que realmente dá para bater de frente com esse time, sabe? E você acha que essa confiança foi um dos motivos aí para vocês conseguirem engatar nesse bom momento e trazer esses bons resultados que vocês tanto queriam? Com certeza, porque tudo começou lá na Proliga, né, para ser bem sincero. A gente já vinha numa temporada um pouquinho conturbada aqui no NA, né, que a gente começou com o Nex, mas depois que foi para lá, começou a jogar com os times europeus, começou a treinar realmente o 100%, né, que treinar lá na Europa não tem nem como comparar com treinar aqui no NA, a gente conseguiu mostrar as qualidades que a gente tem, né? Sim, com certeza. Inclusive, muito bom que você comentou da Proliga, porque esse é um assunto que eu quero trazer aqui, porque durante essa Proliga, você e o Nex, vocês apareceram numa entrevista lá e vocês fizeram um top 5 brasileiro, né, vocês colocaram a PEN em segundo lugar, atrás só da FURIA ali, e hoje a gente vê uma FURIA com bastante problemas, é uma FURIA que está tropeçando bastante, ora mostra um resultado muito bom, ora mostra um resultado que a gente não espera tanto, por exemplo, esses 0-3 no Major, a gente não esperava depois do desempenho deles no EM Hill, né? Você acha que isso faz com que vocês subam de posição e assumam esse top 1, ou você ainda acha que a FURIA está aí nesse top 1? Cara, eu não estou ligando muito para isso, que nem o Otávio ultimamente, porque eu acho que o importante é mais focar no nosso jogo, em vez de focar nos outros, e eu acho que eles estão um momento conturbado sim, mas a gente também não está no nosso melhor momento, que nem a gente não conseguiu passar agora para o Legends, que era o nosso principal objetivo, e ainda continuo vendo eles como top 1 Brasil, né, independente. Pô, perfeito. E a gente falou da PEN no geral agora, e antes da gente realmente ir para o assunto Major aí, né, que provavelmente é o assunto que a galera mais está esperando, eu queria saber como que você enxerga o seu momento atual, porque você sempre foi uma promessa do cenário, você tem se provado internacionalmente, e com isso muitos elogios estão sendo direcionados para você, inclusive até o Nex falou aí que você é o segundo melhor jogador do Brasil no momento, atrás de só, obviamente, do Cacerato, né, que é um cara que desponta muito aí. E você enxerga esse seu momento tão bom quanto a comunidade, e até seu próprio companheiro de time enxerga, ou você acha que você ainda está em umas posições um pouco atrás desse top 2? Eu acredito que eu estou evoluindo, eu não acho que eu estou no meu melhor nível, no meu maior nível no momento, eu tenho muito o que aprender, muito o que evoluir ainda, e acho que eu estou nesse processo de estar aí entre os grandes nomes, então, não fico muito ligado nesses comentários, eu acho que é bom receber, óbvio, mas não deixo isso influenciar muito. Perfeito. E hoje, olhando para trás, vendo onde você está, e vendo você receber todos esses elogios, que com certeza são uma honra absurda, como que você se sente? Qual é o sentimento de ir para o major do CS, o último major, né, do CSGO, na verdade, ter esses reconhecimentos, qual que é a sensação aí? Cara, é um sonho, né, acho que todo jogador tem esse grande sonho de jogar um major, e para mim não foi diferente. Dessa line que eu era o único que não tinha jogado um major ainda, né, os meninos jogaram lá em Estocolmo, então eu estava com essa vontadezinha a mais ali, e cara, foi incrível, assim, a sensação de jogar um major. Ainda estou com um sonho agora, que é jogar a etapa com a plateia, né, os playoffs, assim, de algum campeonato grande, mas essa conquista aí foi fenomenal para mim. Pô, tomara que esse sonho seu seja realizado aqui no Brasil, né, porque a plateia aqui no Brasil... Com certeza ia ter uma botinha a mais. Pô, com certeza, e a plateia aqui no Brasil, assim, absurda, né, não tem nem como comparar com outros lugares, mas, e você falou dessa sensação, né, de chegar onde você está agora, só que você também acredito que deva ter uma outra sensação com essa conquista de ir para o major de Paris, que foi a de ser imortalizado no jogo, de uma certa forma, com os stickers, né? Exatamente. Melhor ainda, no último major de CSGO, qual que é essa sensação de ver, pô, o seu trabalho de tantos anos aí combinarem na sua imortalização dentro do jogo? Cara, é muito gratificante, assim, muitos amigos meus vão lá, abrem a cápsula, quando conseguem tirar a minha cápsula, o meu sticker, eles me mandam foto, fazem craft lá com as AKs, mandam foto também, é uma sensação muito boa, cara, não tem nem o que falar. Pô, legal, inclusive você falou de amigos aí, eu não sei se é um amigo seu, mas o Biel está no chat também, EternalGM aí, falou que tem os stickers, então, provavelmente é amigo seu aí, deve estar muito feliz com essa sua conquista também. Ele, inclusive, foi um dos primeiros amizados que eu fiz no CS, né? Tipo, eu conheci uma rodinha de amigos ali graças ao CS e ele estava lá desde o começo da minha carreira, né? Tipo, desde quando eu nem era jogador profissional. Pô, que legal, que legal, ver que essas amizades do jogo aí se mantêm, né? Sim. Ao teste do tempo, eles sobrevivem ao teste do tempo, né? Pô, que legal ver esse apoio. E, bom, indo aí pro Major de Paris, vocês tiveram uma atuação, assim, apesar da eliminação, foi uma atuação boa, jogos bem dominantes naqueles que vocês ganharam, inclusive até nos que vocês perderam também, vocês mandaram bem alguns mapas aqui, alguns mapas ali que não foram tão bons assim. Em questão de confiança, como que a Penn chegou nesse Major de Paris? Porque, antes disso, vocês jogaram muitos campeonatos, né? Vocês jogaram muitas partidas, muitos mapas. Então, como que vocês estavam em questão de confiança? Em equipe e também individualmente, porque foi uma novidade pra você, né? Como você disse. Foi o seu primeiro Major, então, como que estava o psicológico nesse quesito? A gente estava bem preparado. Eu acho que o bootcamp que a gente tinha feito na Sérvia antes foi produtivo. Não foi o mais produtivo, na minha opinião, entre todos que a gente já fez. Porque rolou o campeonato, né, da Brasil Party lá que a gente jogou. E acabou tirando um pouco dos treinos, mas, de certa forma, os jogos lá serviram como treinos também. E a gente chegou bem preparado pro Major. Acredito que a gente, alguns jogos, conseguiu mostrar o nosso 100% e outros não. Que foi o motivo da... o principal motivo das derrotas, eu acho. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência incrível, né? Pra gente, pra todo mundo aqui. E, com certeza, nos próximos a gente vai estar bem mais preparado, né? Ah, com certeza, com certeza. É uma experiência aí. E uma das coisas que a Penn conta muito antes da gente realmente falar desses... Desses confrontos que vocês disputaram lá em Paris, né? Eu acho que uma coisa legal da gente puxar aqui é que a Penn hoje conta com uma torcida muito apaixonada. Quem curte esportes, não só o CS. Veio isso acontecendo muito nos jogos do CBLOL, da organização, né? Que, pô, antes de começar ali, a torcida já tá em peso, comemorando ali na frente do estúdio. E hoje vocês se colocam, inevitavelmente, aí como uma das melhores equipes brasileiras internacionalmente no CS. Mas que acabou caindo cedo nesse último Major. Como que tem sido a interação com a torcida até agora? Tá tendo muita cobrança? Tá sendo um apoio legal? Como é que tá sendo? Eu tento também não olhar muito pra esse lado da torcida. Porque eu sei que quando a gente tá ganhando, eles tão torcendo. Mas quando a gente tá perdendo, também eles conseguem ser um pouco desumanos, de certa forma, assim, sabe? E, cara, eu acho que isso é um tópico legal pra falar, porque tem que apoiar em qualquer momento, assim, sabe? Tipo, se é torcedor, eu acho que tem que dar uma moral ali pro jogador, mesmo se ele tá tendo uma má fase. Tem comentários, assim, tipo, que eu vejo que eu não acho legal, assim. Não pra mim especificamente, mas pra outras pessoas que eu não acho muito legal. Com certeza. Convenhamos aqui que tem momentos que a galera pesa um pouco a mão aí. Mas, felizmente, a gente tem que lidar com isso. E voltando aí, né, pra esse desempenho de vocês no campeonato, a gente falou sobre... Vocês terem mandado super bem, vocês, pô, atropelaram o fluxo, deram muito trabalho pra fase, atropelaram a complexity também, e aí chegou ali a PEX e a monte, que foram as pedras no sapato de vocês aí. O que que você acha que faltou pra essa PEX pra passar por essas equipes? Cara, faltou um pouco de adaptação, eu acredito, porque são equipes que realmente a gente não tinha jogado muito contra esse estilo de jogo. E eles pegaram a gente de surpresa, de certa forma, porque os caras realmente são diferentes, assim, sabe? Sim, imagino. E pelo que eu vi, né, em algumas entrevistas que saíram aí durante esse tempo, eu senti que talvez o psicológico fosse um dos fatores que tivessem afetado vocês. Você acha que realmente afetou? Ou é uma coisa que você acha que faltou pra PEN aí nesse quesito de ir além no campeonato e ir melhor? Eu acho que é muito bom ter uma equipe de psicólogo por trás, hoje a gente não conta como é, mas de outro ponto de vista, assim, a gente é muito amigo um do outro, a gente é muito unido, o Bruno, o Rix, eles fazem um papel também extra, assim, de como se fosse um psicólogo até, porque eles ajudam muito em solucionar problema dentro do time. Eu não acho que essa foi a principal diferença, assim, de não ter uma equipe de psicólogo por trás, mas com certeza ia ajudar, de certa forma, sim. Isso, com certeza. Eu não sei no âmbito competitivo aí, mas eu sei que pessoal, eu acho que daria uma ajudada, mas, enfim, né, já aconteceu, já. E você falou um pouco de adaptação aí, né, e recentemente o Biguzeiro, ele comentou sobre o fato de que as táticas da PEN, elas mudam muito semanalmente, né, e o quanto que isso ajuda vocês a se tornarem mais adaptativos, né, e quanto que isso talvez atrapalhe a vocês nessa questão por não aperfeiçoar nenhuma tática específica? Eu posso responder as duas perguntas aí de formas um pouco diferentes, assim, né, porque, assim, tem muita pessoa que concorda que, sei lá, uma tática é de segurança, mas essa tática não vai continuar sendo segurança se os times estudarem, certo? Então, o Biguzeiro faz meio que uma rotatividade, assim, de táticas, que a gente vai mesclando uma com a outra ali, a gente, de acordo com os trends, a gente vai testando qual que funciona mais, qual que funciona menos, e vai usar no campeonato, e vai sempre mesclando as táticas que a gente tem, junto com o padrão, junto com só a nossa team play, assim, dentro do jogo, e vai vendo o que vai funcionando. E pra criar essas táticas novas, são realmente táticas, assim, totalmente novas, ou vocês só fazem algumas adaptações ali, ou talvez nessa semana vocês estão usando uma tática, na próxima não usa, mas na seguinte vai usar de novo essa tática que tava usando hoje? Como é que funciona esse esquema? É mais uma adaptação, acho que, das táticas que a gente já tem, ou a gente pega, sei lá, algum time que a gente viu jogar, fez uma tática, a gente pega e adapta também pro nosso jogo, a gente não pega e copia, tipo, só de uma vez, e copia e cola, né? A gente vai adaptando pro nosso estilo e vai testando também. Pô, entendi. E mudando dessa campanha da PEN, né, essa adaptação, tudo mais, esse desempenho de vocês, indo pra outro assunto rapidinho, que a gente tem visto uma jornada extremamente positiva de algumas equipes da famosa Selva Europeia, né? Na sua visão que já jogou nessa Selva Europeia, já treinou com essa galera, já jogou contra essa galera que tá dando show lá em Paris, o que que você acha que esses caras têm de diferente? Eu não lembro quem que foi que falou, eu acho que foi o Biguzeira que falou que os caras são assim, totalmente vai dar na sua cara, não vai olhar pra você direito, e é isso, né? Como é que é? Por que que é tão difícil jogar contra esses caras? Mano, eles têm um estilo de jogo que eles impõem respeito, né? Então, se você não consegue quebrar o flow deles, assim, dentro do jogo, vai ser difícil pra você, sei lá, voltar pra partida e ter uma partida aparelha. Esses caras são muito agressivos, eles gostam de jogar na mira, gostam de avançar, então tem que estar sempre muito ligado nisso. E é aquilo, tipo, igual foi com a gente na Pro League, que eu falei que a gente ganhou confiança, né? Dentro do campeonato. Esses caras chegaram agora, não que chegaram agora, né? Eles estão ali jogando muitos jogos, claro, mas estão conseguindo grandes resultados agora, e isso gera muita confiança, né? Então, junto a essa confiança, com o estilo de jogo deles, que é baseado em confiança, eles vão ficar meio que imparáveis até alguém conseguir dar uma pausa aí nessa campanha deles. Aham. E a gente tá vendo também eles dando trabalho pra vocês, tá vendo eles dando trabalho pra times que estão aí no top 10 da HLTV, no top 5, no top 2, enfim, seja o top que for, eles estão dando trabalho. Você acha que essa coisa de, assim, eles são do tier 2, né? Então, de certa forma, eles não têm muito a perder, e também eles chegam já com esse título de underdog, né? Você acha que isso empurra eles a ir além? Com certeza. Até a gente, né? A gente já participou de muito campeonato que a gente era o underdog, e é muito bom, assim, você ter essa sensação de que você literalmente não tem nada a perder. Porque os times olham pra você e te subestimam, né? Então, não sabem muito do seu jogo, você com certeza sabe muito mais do jogo deles do que eles sabem do seu, e você chega com uma mentalidade muito mais tranquila pro jogo. Aham. Ah, pô, com certeza. Deve ser bem isso, assim, mesmo. Porque é o que eu falei, né? Não tem muito o que perder se mostrar que jogou um jogo maravilhoso, tá ótimo. Então, acho que é bem nesse sentido mesmo. E agora falando um pouco, saindo dessa selva europeia aí, falando sobre os times brasileiros, né? Porque além de vocês, pra galera que tá escutando a gente, tá assistindo a gente, não sabe, além da PEN, a gente também tinha a FURIA e o Fluxo lá no Major francês, né? O Fluxo tava disputando o Challenger Stage ali, a FURIA já foi direto pro Legends. Vamos começar pelo Fluxo aqui. O Fluxo é um time que, ele veio num histórico, assim, de resultados muito positivos no ano passado, né? Tanto que, pô, eles surpreenderam demais, assim, a galera botou muita fé neles. E também no começo desse ano, eles conseguiram resultados muito bons. E a gente viu eles indo pro Major e não foi o que a gente esperava, né? A gente esperava um time um pouco mais constante, um pouco... Conseguindo ditar um pouco mais do jogo deles ali, tirando um resultado mais positivo, né? Mas a gente viu eles sendo totalmente atropelados por vocês, perdendo pra Monty por 16 a 8 e depois perdendo pra Liquid aí por 2 a 1 pra serem eliminados. O que que você achou desse fluxo nesse campeonato? O que que você acha que faltou nessa equipe pra realmente ir além e mostrar o que que eles estavam mostrando no resto desse tempo juntos? Cara, uma pergunta difícil é essa. Eu não conheço muito bem os jogadores lá dentro, só talvez o Phelps, pela experiência que eu tive junto com o Eliana Edgelo, junto com o Nex também, né? E eu acho que seria mais de, não sei, nervosismo das peças mais novas, talvez, ou adaptação do time também em conjunto ali pra jogar nesse nível de campeonato não foi talvez muito boa de começo. Aí já ficaram com o pé atrás ali de jogar o jogo deles, o restante do campeonato e eu acho que faltou começar o Major um pouquinho melhor pra eles conseguirem essa confiança de volta. Uhum. É. Pensando do jeito que eles começaram, né, na partida que eles tiveram com vocês e também, pô, o VSM tendo o primeiro Major, o History também disputando o primeiro Major, então faz sentido faltar essa casca pra eles aí. Esse começo bom pra eles desengrenarem mesmo. Mas, em contrapartida, a gente tinha um outro time aí no Legend Stage, que é a Fúria, né, que também já tem uma casca muito grande, já tem jogadores cansados de ter essa experiência internacional, mas que tomou um 0-3 aí pela primeira vez, né, no Legend Stage de um Major. Foi um 16x7 pra Monte, um 16x8 pra Nip e um 2x0 pra G2, com direito ao Nico falando até que achava que ia ser mais difícil, né, eliminar eles. Vocês, com certeza, já treinaram bastante com a Fúria, eu acho que até agora você vai conseguir analisar um pouco melhor sobre isso, porque é inegavelmente um dos melhores times aí atuando internacionalmente, então o que você acha que faltou nessa Fúria? Porque a gente já vê eles tropeçando de muito tempo, então o que você acha que faltou pra eles nesse Major? De novo, é difícil dar palpite, mesmo conhecendo os times, assim, né, um pouquinho que eu conheço, eu não conheço muito deles, mas eles são um time muito bom, eles estão aí no topo faz muito tempo, realmente eles são o melhor time brasileiro ali a atuar internacionalmente faz muito tempo, e eles eram conhecidos pelas maluquices que eles faziam, né, o que eu, assistindo, que eu senti um pouco de falta, foi justamente essas maluquices que eles estavam meio que jogando outro jogo, né, que era uma Fúria que ninguém conhecia, mas todo time que joga contra eles, eles esperam loucura, então eu entendo de certa forma, mas acho que foi uma adaptação ali em cima da hora que custou um pouco. Aham, pô, faz sentido. E além da boa atuação desses times, um dos assuntos que a gente, da boa atuação desses times? Não, né, da boa atuação dos times do Tier 2 e infelizmente a má atuação aí de alguns times brasileiros, um dos assuntos que surgiu durante esse Major francês foi grandes jogadores como Fallen ou Covzeira, que são caras aí, pô, não tem nem o que falar, pilares do CSGO brasileiro e que já viveram muito, tem muito a ensinar, foram alguns comentários de que os times brasileiros têm que ir para a Europa para realmente vencer, né, eu queria saber qual que é a sua opinião em cima desse assunto, que a gente estava até conversando antes de começar o podcast aqui, que vocês vêm para o Brasil, saem do Brasil, vai para a Europa, saem da Europa, vai para o México, vai para o mundo inteiro, então vocês já tiveram essa experiência de vivenciar o Counter Strike mundial aí, então qual que é a sua opinião sobre isso, principalmente levando em consideração que vocês ficam bastante no NA, né, essa viagem para a Europa realmente traz uma diferença tão notável assim na evolução da equipe? Com toda certeza, né, Europa ali, você treina com os melhores times, né, eles estão lá o tempo todo, só saem ali para jogar alguns campeonatos e também quando sai, sei lá, teve a IAM Hill, né, que é aluno no Brasil e o Major, quando eles foram para lá, todo mundo no Brasil ficou muito feliz de finalmente conseguir treinar com esses times, né, então é uma oportunidade muito boa para a gente, né, que é brasileiro, porque para eles é só mais um dia morando lá na casa deles e treinando com os melhores times, porque é rotina para eles, só que para a gente significa muito porque é difícil achar essa qualidade de treino aqui no NA ou no SA, no SA eu acredito que ainda seja melhor do que o NA, mas a Europa realmente está, é muito superior nesse quesito, não é à toa que a gente, antes de algum campeonato grande, a gente vai fazer bootcamp lá e é nesses bootcamps que a gente realmente traça uma evolução boa, né, porque com o resultado de treino aqui do NA a gente não consegue ter muita noção das coisas quando a gente vai aplicar contra algum time europeu ou algum time melhor, então quando a gente tem resultado bom em treino na Europa, a gente além de ficar mais confiante, a gente se sente mais preparado, sabe? Aham, e os motivos para isso é o fato de todas as top equipes do mundo aí estarem na Europa, ou é talvez aí metodologia de treino, mentalidade, enfim, o que é que torna essa região tão superior às outras? Cara, o NA, ele está bem precário, né, ultimamente, porque time aqui, a qualidade de treino é muito ruim mesmo, desde atraso até seriedade em treino, então é bem difícil treinar aqui. No SA, a galera lá está mudando essa parte de mentalidade, então o tempo que eu fiquei lá com a Odic no passado, ou até quando a gente ficou um tempinho no passado lá com a PEN, os treinos lá realmente, eu via que era produtivo, sabe? Bem mais produtivo que aqui no NIA, mas na Europa não tem nem comparação pelos times que estão lá, tipo, todo mundo vai estar ali no top 30, é muita variedade de time, que nem eu falei, com toda essa variedade de time que tem muitos estilos de jogo, igual a gente nunca pegou um time que nem a Monty, né, ou talvez uma Apex ali que é um pouquinho estruturadinha, mas mescla também a agressividade, então tem muitos estilos de jogo na Europa que você não encontra em lugar nenhum, e só atrando na Europa para descobrir esses times assim, né? Aham, perfeito. E levando tudo isso em consideração, vocês como PEN Gaming já avaliaram de alguma forma fazer essa migração do cenário norte-americano para o europeu? A gente tem vontade sim, mas é muita coisa por trás, né, o planejamento é muito grande, e eu acredito que a gente está sim dando uma olhada nisso, quem sabe melhor disso é o Bruno, né, o nosso manager, então eu acredito que sim, né, para traçar esse próximo passo a gente precisa estar lá, com certeza. Pô, perfeito. Então para a gente finalizar, já falamos de bastante coisa, falamos de começo, começo, quer dizer, retorno do Nex aí para a equipe, esses campeonatos seguintes, Major de Paris, Selva Europeia, pô, ir para a Europa agora, então vamos finalizar aqui pensando nesse sentido de que já deu para dar uma descansada desde a eliminação de vocês, refletir um pouco sobre essa eliminação e deixar passar esse sentimento ruim, né, e eu queria saber de você, o que vocês tiram desse Major, desse Major, que pode impulsionar para vocês nesses próximos compromissos da equipe, e quais são os próximos passos para vocês realmente continuarem com esse título e com essa evolução que vocês estão mostrando nos últimos meses? Cara, a gente teve boas atuações aí em campeonatos de tiro 1, né, tiro S, que seria a Pro League, que a gente mandou bem para os playoffs, que a gente pegou times bons, assim, para se enfrentar, e agora a gente também, com esse outro bootcamp pré-Major, a gente pegou times mais tier 2 da Europa, que foi na Brasil Party, que a gente pegou até Into the Breach, né, que eles estão mandando bem aí no Major, foram eliminados hoje, mas estão mandando bem, e também teve o Major, né, que foi meio que a mescla entre times tier 1 e times tier 2 da Europa também, então é uma experiência muito boa para a gente, né, a gente está realmente pegando desde o time mais agressivo até o time mais passivo ali, então a gente vai adaptar o nosso jogo de acordo com cada equipe e vai evoluir, né, com essas derrotas que a gente teve no Major. Perfeito, meu querido. Sei que eu falei que era só para finalizar, mas eu acabei de lembrar de um negócio aqui que eu queria muito te perguntar, que, como você falou, a Into the Breach foi eliminada hoje, playoffs do Major francês estão rolando, eu queria que você desse o palpite aí de quem que você acha que vai levantar esse último título aí de Major de CSGO. Cara, eu acho que a Vitality leva, por ter o Zayu, mas também por ter três caras lá que são multicampeões de Major, né, o Zonic, Magisk e Dupree, então, além de ter muita experiência, os caras estão mudando muito bem ultimamente, o único time que eu acho que pode tirar esse título dele seria a Heroic, então, eu estou vendo aí essa final rolando e vai ser, pô, uma finalzaça. Perfeito. Porque assim, até agora esse Major foi um Major, assim, um pouco diferente, né, rolo bastante revés aí, bastante zebra, você não acha que algum dos underdogs aí, como a Monty, por exemplo, não pode surpreender e tirar um titulozinho deles aí? Ia ser uma baita de uma história, hein? Cara, ia ser uma baita de uma história mesmo, e o que o último Major ensinou pra gente é isso, de não ter tanta certeza que nem eu estou tendo agora, então, pode ser que aconteça, sim. Perfeito, perfeito, mas você prefere ficar com a estatística aí, né? É, eu prefiro torcer ali para os multicampeões mundiais aí. Pô, perfeito, meu querido. Então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do papo, meu querido Skulls, muito obrigado por trocar essa ideia com a gente aqui. Queria deixar também, como eu sempre deixo, espaço aberto para você mandar um recado para a galera que acompanhou a gente, então, para o Biel aí, para o Turner também, que está no chat aí, que eu acredito que seja amigo seu, para as herdeiras da tradição, que também estavam aí no chat, batendo um papo. Então, pô, deixa um recado aí para a galera da torcida da PEN, também para os fãs de CS. Fica à vontade, meu querido. Igual eu falei para você ali no começo do papo, né? Tipo, tem a rapaziada que torce e a que pesa, mas, com certeza, a que fica, assim, com a gente é a rapaziada que sempre está ali mandando mensagens, sempre está torcendo por nós, sempre manda mensagem positiva, faz muita diferença para a gente. E um abraço aí para todo mundo que torce de verdade, para os meus amigos que estão aí no chat, para o Turner, para o Biel, para todo mundo que está assistindo. Um abraço para a Luana, minha namorada, que deve estar assistindo também, para minha mãe, para o meu pai, e é isso. Perfeito. Então, meus queridos que estão assistindo a gente e escutando também, muito obrigado pela presença de vocês. Se você está escutando e quiser assistir a entrevista, vai lá no nosso YouTube, ESPN Brasil, que vai estar lá. E também não deixa de acessar o nosso site espn.com.br barra esportes, que é onde a gente posta novidades sobre todo o cenário de esportes, não só Counter Strike, mas também League of Legends, Valorant, Rainbow Six, enfim, tudo que tiver aí para a gente noticiar, a gente traz para vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam. De novo, muito obrigado, Skulls. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.